Outros tipos de vídeo também. Se vocês gostarem, deixem aí alguma descrição, alguma coisa que vocês gostariam que fizessem que na maneira do possível eu estarei fazendo. Enquanto isso vocês vão me dar uma olhadinha no foguinho rico. Quem prefere fogo, tem fogo. Quem prefere ver a pequenininha, olha a pequenininha. Olha, precoce. É, 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 não tem um visitante de Procarim dos precoces. Olha, meu cara do céu. Imagine, imagine esse negócio sapecando ali dentro da... Vai ficar bom, hein? Vai ficar bom o negócio. Deixa eu colocar aqui no meu pé. Não sei se eu vou preparando para aqui. Um dedinho de gordura, tudo maravilhoso. Maravilha mesmo. Olha que já fazia um tempo que eu não fazia vídeo durante a segunda-feira. Geralmente alguns vídeos saiam em final de semana, né? Quando eu estava reunido com uma pessoa. E, para minha surpresa, essa foi demais, foi demais, foi demais. Jamais esperava. Porque a gente às vezes vê nos vídeos outros youtubers, né? Outras influências digitais aí, dizendo que a parceria com os inscritos, que os inscritos que mandam, que pagam, enviam presentes. E a gente fica meio assim, fica meio achando que às vezes é mentira. Mas hoje eu pude concretizar, né? Estou presenciando que, na realidade, existe sim. Existem pessoas que querem dar uma ajuda para a gente, querem dar uma alavancada no nosso canal. Gostam do trabalho que a gente está fazendo. Então, nada mais da gente fazer a vontade de ser inscrito, né? Não tem como não fazer, né, gente? Então, vamos ver, quem sabe futuramente aí o canal começa a crescer mais, vão ser mais inscritos, mais novidades. E, de repente, se o canal crescer organicamente muito rápido, com certeza vocês vão ter várias surpresas. Eu tenho várias ideias de colocar no canal. E, conforme o canal vai crescendo, tendo recurso ou dando recurso a alguma coisa, a gente consegue colocar alguma coisa diferenciada para vocês aí. Todo mundo vai gostar, tenho certeza. Eu tenho várias ideias muito boas. O fogo está pegando, hein? Fogo está pegando. Deixa eu colocar aqui no meu tripé. É isso aí. Vamos ficando por aqui. Na sequência, eu vou postando outros vídeos que vocês vão poder estar curtindo, beleza? Valeu, gente. Obrigado. Um abraço aí. Se inscreva no canal. Deixa o seu like. Compartilha com os amigos. Se você também gostou do vídeo, você pode estar deixando aí também os seus comentários. Beleza? Gente, valeu, obrigado. Um abraço e até mais. Nos vemos daqui a pouco, hein? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.